Fala pessoal, o Devil aqui e hoje para trazer um conteúdo que eu acredito que possa auxiliar a todos que vai ser um conteúdo de guia de up do 1 ao 85 com todos os seus personagens, tá bom? Basicamente esse material é um guia bem completo que nós disponibilizamos no nosso grupo de Discord já há muitas semanas e ele é um guia vivo, então você pode ir lá e dar sugestões melhorias, alterações ou qualquer coisa que você queira incrementar neste material então esse vídeo seria um resumo em vídeo, testando e mostrando para vocês os resultados do mesmo de uma forma muito mais objetiva para que você não tenha dúvida qual será o procedimento a se tratar não esquecendo de informar que nesse vídeo o processo que eu utilizei foi o mais rápido possível ou seja, ativei anel angelical, ativei clube GC, ativei chase level no máximo tudo que pudesse me dar progressão para o meu EXP ser o mais rápido possível e um agradecimento especial a todos os inscritos aqui no canal que apoiam o nosso conteúdo sem vocês nós não conseguiríamos alcançar tudo que nós alcançamos até aqui então muito obrigado, se você ainda não é inscrito e quiser apoiar o nosso canal inscreva-se e ative as notificações para você não perder nada então começando aqui por como você upa do nível 1 ao 37 basicamente você vai vir em ruínas de um tempo antigo com a ajuda de algum dos seus amigos ele vai buscar você lá na floresta do desafio, no primeiro mapa do jogo e vai te deslocar até essa missão do ruínas do reino antigo basicamente você fez ali rapidinho aquela missão você já vai estar no nível 37 então sempre que você precisar esquecer vem aqui nesse link do vídeo e acessa aí pela planilha que vai te direcionar até lá e pessoas que também preferem ir em vez de Arquimídia, né? ir na missão do Thanatos no tempo da Cetoninha em Xênia eu particularmente não gosto tanto então acho que esse método vai te fazer ganhar mais tempo a partir daí você vai começar a missão de segunda classe e lembre-se, não conclua mais nenhuma missão até você concluir a segunda classe porque senão você vai evoluir rápido demais e não vai conseguir aí aproveitar pra upar nos mapas que tem mais mobs quando você for fazer a última missão de matar mobs do seu nível então, a partir do momento que você terminar a sua segunda classe você vai pegar todas aquelas missões que estavam concluídas dos mapas que você acabou de progredir e vai ativá-las fazendo com que você ultrapasse o nível 40 assim, liberando já a terceira classe pra você começar a missão em seguida, você vai pedir pra algum dos seus amigos te levar até a fortaleza de Victor para liberar o mar de Pato Seio e aí você já começa a fazer a missão de terceira classe segue todo o processo normal dos mapas sem concluir novamente as missões que você liberar neste caminho para que você consiga concluir de uma maneira mais ágil sem se atrasar no seu olho em seguida, você vai estar próximo ali do nível 45 então, se você for um personagem MP vai ter a opção de troca de arma então, ative essa missão no nível 45 para que você possa ir desenvolvendo ela até chegar no 85 e concluí-la agora, ao chegar no nível 54 você vai ter a oportunidade de criar 4 partes do set de caseagem e em complementação a eles você pode também fazer duas partes do set do ferroviário ou do circo que vão acumular muitos bônus de EXP só lembrando que não pode ser acessório tem que ser parte de equipamento do set então, é clitoral, capacete, luva então, depois de você criar esses equipamentos peça para algum amigo levar você no portal de Xenia para que você possa logo pegar o seu nível 60 pegando o nível 60 você vai ativar a missão da última classe e partir para o desfiladeiro incandescente lembrando, nesse processo se você for um personagem AP ou não tiver outras classes além da primeira e segunda classe você poderia acelerar esse processo pulando essas etapas de missão e indo direto para os portais dimensionais então, quando você chega no nível 60 você vai ativar a sua quarta classe vai acessar o desfiladeiro incandescente e continuar a progressão normalmente a partir daí então, ao concluir a quarta classe você vai para o portal de Atom para conseguir progredir aí até o nível 70 onde você vai liberar a quarta barra e, em seguida, seguir aí o método desse vídeo se você quiser fazer a quarta barra junto à quarta skill que seria quando você alcança o nível 73 para ativar essa funcionalidade continua a sua progressão normalmente a partir daí ou você pode ir direto se você tiver já gente para jogar ou seja, personagens que vão te auxiliar ou com o portal dimensional então, se você tiver uma PT com quatro pessoas aí com uma ou dois é armes, mares, lindos personagens que causam bastante dano e limpam o mapa vai ser uma ótima pedida aí para você conseguir pular rapidamente os níveis então passe ali a usar o portal dimensional até você chegar no nível 80 pode ser tanto em Atom quanto em ArcMedia nesse final do set 3 em diante recomendo ArcMedia pois vai vir mais mobs e uma quantidade maior e você vai conseguir aproveitar muito mais essa variação normalmente a partir dali do nível 76 já está excelente para você ir para lá quando você chegar no nível 80 você vai ter a oportunidade de acessar a Torre das Iluvanc que é o lugar que você vai ganhar mais XP mais rápido do nível 80 ao 85 eu gastei 8 idas então eu peguei os tickets que eu tinha e apliquei para conseguir chegar no nível 85 de uma maneira muito mais rápida e objetiva processo total dessa maneira mais tunada mais completa de todas as possibilidades que eu tinha ali no momento para conseguir alcançar esse objetivo eu levei cerca de 4 horas do 1 ao 85 você pode também concluir essa missão sem os bônus que vai levar em média 12 horas para você conseguir concluir então recomendo você se preparar para upar um personagem quanto mais rápido você conseguir menos você vai se desgastar com essa evolução e mais você vai ter engajamento para continuar no jogo ok pessoal? qualquer dúvida qualquer informação vocês podem perguntar aqui meu muito obrigado a você que está aqui assistindo o nosso vídeo e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí